Bom, amores, o assunto de filosofia de hoje é sobre voluntário, presente na página 54 do livro de vocês. O que é trabalho voluntário? Segundo definição das Nações Unidas, voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Em recente estudo realizado na Fundação Abrinque pelos Direitos da Criança, definiu-se voluntário como um ator social e agente de transformação que presta serviços não remunerados em benefício da comunidade, donando seu tempo e seus conhecimentos. Realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos imperativos de uma causa, como as suas próprias motivações pessoais. Sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico, político e emocional. Enfim, qualquer pessoa pode ser voluntária, independentemente do grau de escolaridade ou da faixa etária. O importante é ter disposição e ser responsável. Saiba os benefícios de ajudar alguém. É fácil encontrar quem precisa de ajuda. As ONGs, organizações não governamentais, atuam em várias áreas e têm demanda constante dos mais diversos profissionais. Não é difícil encontrar uma com o perfil que lhe interesse e que esteja fisicamente perto de você. Você é quem define o tempo de dedicação. Assim, fica fácil conciliar com seus estudos. Mas atenção, é necessário ser responsável e manter o compromisso assumido com a entidade. É uma boa oportunidade para treinar o que você aprende. Escolher uma atividade a qual você tem mais afinidade é a melhor opção. Sentir que seu trabalho ajuda quem precisa, você terá a satisfação de ver que seu trabalho está mudando diretamente a realidade de pessoas que precisam de ajuda. Confira as 10 dicas para ser um bom voluntário. Todos devem ser voluntários. Trabalho voluntário é uma via de mão dupla. Voluntariado é uma relação humana rica e solidária. No voluntariado, todos ganham. Ser voluntário é uma relação duradoura. A ação voluntária é variada. Voluntariado é ação, ou seja, é trabalho. Cada um é voluntário a seu modo. Voluntariado é escolha, ou seja, você não é obrigado a ser voluntário. É uma escolha sua ser voluntário. Voluntariado é um fenômeno mundial. Qualquer dúvida no WhatsApp.